Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos aqui na nossa Arena, no nosso estúdio, e ao mesmo tempo estamos na sua casa, não é verdade, na sua sala, para mais um momento em que vamos estudar a Bíblia, falando sobre revelações. Essa é a série Revelações. Prepare o seu coração para os temas que estamos apresentando nesta série. Eu queria informar a você que o Arena do Futuro está na internet, está no rádio. Um abraço para os amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, um abraço para você, internauta. Obrigado por estar conosco. Um forte abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil, você que nos acompanha nos estados, nas cidades, nas chácaras, nas fazendas, nos sítios, pela parabólica ou até mesmo pelo rádio. Obrigado. Deus abençoe a sua vida, estamos juntos nessa caminhada, na mesma esperança, da volta de Jesus. Eu quero também aproveitar e dizer para você que o nosso programa está nas redes sociais. Você pode procurar arroba a Arena do Futuro e aí você encontra todas as mensagens para fortalecer a sua fé em nossas redes sociais. No Facebook, nós colocamos vídeos diários. Toda manhã tem um vídeo de dois, três minutos. E de vez em quando, a gente faz transmissões ao vivo de pregações, uma live ou uma transmissão de onde eu estou pregando, de algum lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Assim que fique ligado, por favor, no nosso Facebook, facebook.com barra a Arena do Futuro e ali você vai receber e ouvir e estudar conosco a Palavra de Deus. Agora eu tenho aqui nas minhas mãos, estou dando uma olhadinha nele, é o mais novo DVD de estudo bíblico. Esse DVD chama Verdade, a Verdade. Ele foi gravado em altíssima qualidade e as mensagens bíblicas são muito claras, profundas. Eu recomendo para você esse curso bíblico. Como você faz para adquiri-lo? É muito simples. Você entra no site da Novo Tempo, novotempo.com barra a Arena do Futuro. Aí você entra no nosso blog, tem ali um formulário, você preenche, faz o seu pedido e nós mandamos para você de graça esse material. É um DVD, aliás, é um curso bíblico em dois DVDs. Vale a pena, vale a pena mesmo. Isso aqui tem abençoado milhares e milhões de pessoas no Brasil, na América do Sul e no mundo. Ele está gravado em português e também temos em espanhol. Tudo isso é para ajudar você na caminhada cristã, para que você se prepare melhor para a volta de Jesus e para a vida eterna. Amém? Muito bem. Agora eu gostaria que você se preparasse, porque na série Revelações, hoje vamos falar sobre o futuro revelado. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Eu imagino que você já tem uma Bíblia em mãos e se você ainda não tem, por favor, pegue a sua Bíblia, pegue aí o seu computador, o seu iPad ou o seu smartphone para você anotar os textos, anotar as ideias, entendeu? E assim você possa ajudar outras pessoas. Aliás, quando você terminar de assistir este programa, envie um link para os seus contatos para que mais pessoas possam receber esta palavra. O tema de hoje é muito importante. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Nem pense em sair daí, hein? Fica firme, fica firme aí. Se você tem que ir para o quarto ou para a sala, aumenta o volume da televisão para você ouvir de lá. Tá certo? Afim de que você não perca nenhuma palavra e nenhuma ideia do tema de hoje. Você já sabe, a série é Revelações e o tema de hoje é Futuro Revelado. Bom, o tema de hoje está baseado em Daniel capítulo 2. Mas para você ter uma ideia, Daniel e três jovens amigos dele foram levados como cativos para a Babilônia. Na verdade, o rei Nabucodonosor, ele tinha um projeto e o seu projeto era dominar o mundo inteiro. E para dominar o mundo inteiro, ele resolveu investir nos jovens, nas novas gerações. Aliás, essa é uma ideia interessante. Hoje, por exemplo, as grandes empresas e os grandes movimentos mundiais estão investindo nas crianças, nos adolescentes e nos jovens. Por quê? Porque aí está o futuro. E Nabucodonosor, naquele tempo, já havia percebido isso e então resolveu investir nos jovens. Então, ele leva para a Babilônia, entre vários cativos, ele leva quatro servos de Deus. Daniel, Sadraque, Mezaque e Abedinego. E Daniel, entre esse grupo, era uma pessoa que tinha de Deus um dom especial. Só que, um belo dia, em Babilônia, aconteceu algo muito curioso, algo muito interessante. Veja o que aconteceu. Daniel 2, verso 1, diz assim. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Interessante. Olha o verso 2 agora. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Número 3, disse-lhe o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. História interessante. Você já sonhou também? Com certeza já. E já aconteceu de sonhar? E quando foi de manhã, você acordou? Você diz assim, eu sonhei com alguma coisa, mas eu não lembro o que foi que eu sonhei. Já aconteceu isso contigo? Comigo já aconteceu várias vezes. Você tem certeza que teve um sonho interessante, mas você não lembra o sonho. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor, que era o imperador de Babilônia. E agora, quando ele se desperta pela manhã, ele manda chamar as pessoas que na visão dele poderiam dizer o sonho e a interpretação. Ele traz um grupo de pessoas, entre elas, feiticeiros, cartomantes, necromantes, pessoas que diziam saber o futuro e o rei então chama todos eles e pede que eles digam o sonho e digam também o significado. Acontece que nesse meio dos adivinhos, dos necromantes, dos cartomantes, tem muita enganação e tem muitas pessoas que usam isso para tentar ganhar dinheiro, para tentar explorar alguma outra coisa. E quando o rei chama esse grupo, o rei fala assim, pessoal, é o seguinte, eu tive um sonho, não sei o que eu sonhei, eu queria que vocês me dissessem o meu sonho e a interpretação deles. E aí o rei colocou esses homens, essas pessoas, numa situação difícil. Porque o futuro só Deus conhece e também só Deus conhece o nosso coração, ninguém mais conhece. E esses homens que diziam ser sábios, diziam ser encantadores, diziam ser pessoas que mexiam com ocultismo e tudo isso e que sabia tudo, não sei o que. Na hora que o rei pressionou, o rei percebeu que eles não sabiam nem o sonho e muito menos o significado. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo não faz muito tempo no Chile. Eu estava no Chile, saímos do almoço e tinham algumas ciganas na frente, lendo as mãos, né? Então uma delas chegou para mim e falou assim, eu quero ler sua mão. Falei, ok, pode ler minha mão. Quando ela olhou ali, olhou minha mão, falou um monte de coisas e tal, e no final eu disse assim, e aí, terminou? Ela, terminei. Eu disse, então tá bom, qual é a minha profissão? O que que eu faço? Ela falou assim, ah, eu não sei não. Não, você não leu minha mão? Você deveria saber qual é a minha profissão? Ou seja, na verdade, o que elas falam ou eles falam é algo muito óbvio. É igual esse negócio de signo, entendeu? Signo, horóscopo, essas coisas. É muito óbvio. Ah, hoje o seu dia vai ser assim. Ah, a sua cor de sorte é essa. Ah, vai acontecer isso com você no amor, não sei o que. Porque, na verdade, essas coisas todas são apenas conjecturas humanas que levam as pessoas a confiarem demasiadamente nisso. E tem pessoas que não saem de casa sem consultar esse tipo de coisa. Pois o rei Nabucodonosor, depois que sonhou e não lembrava o sonho, ele chamou essas pessoas. E as pessoas não sabiam o sonho do rei e muito menos significado. Na verdade, esse povo não sabe nada. Entendeu? Sabe quem sabe o futuro? Sabe quem é que sabe o futuro? O nosso Deus, ele sabe o futuro. E o futuro está revelado aqui. Fora isso, fora a Bíblia, isso é de procedência maligna. Entendeu ou não? É isso mesmo. Então, o rei ficou assim impressionado. Como que essas pessoas não sabem o que eu sonhei e não sabem o significado? O rei falou assim, quer saber de uma coisa? Vocês estão me enganando. Vocês são enganadores. E se vocês não responderem minha pergunta, dentro de tanto tempo vocês vão morrer. Vou matar vocês todos. Vou matar vocês todos. E aí o rei pressiona essas pessoas. E sabe o que aconteceu? Hum, eu vou te contar. Aí o chefe ali diz assim, rei, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Me dá um tempinho que eu vou atrás de mais alguém. E aí eles localizaram Daniel, porque Daniel não estava nesse grupo. Daniel não estava. Entendeu? Aí alguém disse assim, não, eu vou, eu vou, me dá um tempo. Então, o chefe, o encarregado, o responsável, sai então em busca de alguém. E localiza Daniel. Alguém fala, ó, tem um rapaz aqui que é servo de Deus. Fala com ele. E aí falaram com o Daniel. E quando o Daniel foi solicitado, aí ele veio. Mas interessante, quando chamaram os sábios da Babilônia, Daniel não foi chamado. Somente esse outro grupo. Mas na hora de matar as pessoas, eles primeiro foram matar Daniel. E quando chegaram em Daniel, falaram, Daniel, é o seguinte, você vai morrer. Daniel falou assim, mas por que eu vou morrer? Não, porque o rei teve um sonho, chamou todos os sábios, ninguém sabia o sonho, não sabia nada. E então o rei falou assim, vai matar todo mundo e você vai ser o primeiro. Aí Daniel falou assim, mas peraí, peraí, me dá um tempo que eu posso encontrar uma saída, uma solução. Então o rei deu um tempo para Daniel. E a Bíblia diz que Daniel reuniu seus amigos, fizeram vigília, fizeram jejum, oraram a Deus, suplicaram a Deus. E Deus deu a Daniel uma visão e nessa visão Daniel viu qual era o sonho do rei e qual era o significado. Veja o que diz aqui Daniel 2, verso 16. Veja, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse tempo e ele revelaria ao rei a sua interpretação. 17. Então Daniel foi para casa e fez saber esse caso a Ananias, Misael e as Arias. Os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então Daniel fez certinho, pediu um tempo para o rei, foi para casa, reuniu seus companheiros, fez ali o seu grupo de oração, pediu para Deus, Deus revelou a ele e aí Daniel volta, chama o rei e apresenta o sonho e a interpretação. Deixa eu te falar uma coisa, você quer saber o futuro? Você quer saber o que reserva o futuro para você? Não saia por aí buscando pessoas. Ó, aqui ó, aqui está a revelação. Aqui está a revelação. Essa série é a série Revelações. Se você quer saber o futuro, leia a Bíblia. Se você quer saber sobre a história, a história bíblica, a história religiosa, a história geral, leia a Bíblia. Se você quer saber o que vai acontecer depois da morte, leia a Bíblia. Se você quer saber o que vai acontecer com Satanás depois da volta de Jesus, veja na Bíblia. Se você quer saber como comer, como se vestir, como se portar, como agir, leia na Bíblia. Você quer saber como namorar, como casar, como ser feliz no casamento? É só ler a Bíblia. Você quer saber como ter paz no coração, como ser uma pessoa melhor, como ser uma pessoa feliz? Está na Bíblia. Você quer saber como ser um cidadão de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa de respeito? Leia a Bíblia. Você quer saber, por exemplo, se o arrebatamento é secreto ou não é secreto? Leia a Bíblia. Você quer saber se os 10 mandamentos foram abolidos ou não foram abolidos? Leia a Bíblia. Você quer saber por que você tem essa dor e por que não passa, o que tem que fazer? A Bíblia ensina como se alimentar, como cuidar do corpo, como cuidar da saúde, como ter mais saúde, como ser uma pessoa melhor, como ser feliz. Mas a Bíblia sagrada é o manual da vida. O manual da vida. O problema é que as pessoas fecham a Bíblia e saem por aí batendo nas portas, pedindo aconselhamento para pessoas que nem Bíblia leem, para pessoas que nem fazem oração, para pessoas que não são tementes a Deus e para pessoas que não confiam em Deus. E o inimigo, ele está por trás dessas coisas para tentar levar você para o buraco, para tentar colocar você num beco sem saída. Então tome cuidado, porque quando o rei mandou chamar feiticeiro, necromantes, cartomantes, toda essa turma aí, ninguém soube nada e tentaram enrolar o rei. Mas quando Daniel foi procurado, mesmo que soube ameaça, Daniel pediu um tempo, foi lá, chamou seus amigos, oraram a Deus, Deus revelou o sonho do rei, Deus mostrou a Daniel e Daniel agora volta e diz assim, me coloca na presença do rei. Uau! Isso é extraordinário, você não acha? Com certeza foi extraordinário. Veja então o que diz aqui. Aqui agora em Daniel capítulo 2, verso 19, diz assim, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendice o Deus do céu. E se você continuar dentro do verso 20, 21, 22, você vai ver que Daniel faz uma oração exaltando a Deus, glorificando a Deus, porque Deus revelou a ele o sonho do rei e também a interpretação. Deus não falha, meu amigo. Deus não falha. Você pode confiar em Deus, porque Deus, ele não somente conhece o futuro, como ele revela o futuro. Você lembra do primeiro programa dessa série? Que eu mencionei a Mostra e 7, que diz que Deus não faz coisa nenhuma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas? Pois é, está aqui a prova. Agora veja só o que diz Daniel 2, verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei requer ou exige, nem encantadores, presta atenção, presta atenção, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Verso 28. Mas há um Deus no céu, ô glória, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O sonho, o teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, quando estava na tua cama, no teu leito, são estas. Que coisa extraordinária. Você vê que Daniel, ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus, ele reconhece que tudo vem de Deus e que só Deus pode fazer essas coisas. E aí então, Daniel diz assim, rei, e o teu sonho e a interpretação são essas, dois pontinhos. E aí Daniel começa a revelar o sonho e dar a interpretação. Amém. Eu não sei você, mas eu fico empolgado. Eu fico aqui querendo pular aqui no arena? Porque isso aqui é tão extraordinário, mostrando como Deus conhece as coisas e dirige as coisas e abençoa os seus servos. E aí então, o texto bíblico continua e eu vou para o verso 31, Daniel 2, 31. Diz assim, tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Quando Daniel falou assim, uma grande estátua, o rei falou assim, isso, isso mesmo. Aí eu lembrei, agora eu lembrei, eu sonhei com uma estátua. Daniel estava revelando o sonho e quando ele ia revelando, o rei falava, isso mesmo, exatamente isso, foi isso que eu sonhei. O verso 31 diz que Daniel fala assim, e eis uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. E aí vem o verso 32 que diz assim, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, número 34, quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos que feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Está aí. Daniel então mostrou o sonho do rei e mostrou os detalhes. Olha rei, você viu uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. O rei falou assim, exatamente Daniel, foi isso que eu sonhei. E aí vem o versículo 36 que diz assim, este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Aí vem o 37, tu ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos, ou a cujas mãos, foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominassem sobre todos eles. Tu, rei, és a cabeça de ouro. Impressionante. Aqui está a revelação. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel começa agora a revelar o significado. E ele diz assim, tu és a cabeça de ouro. Aí o verso 39 diz assim, Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e depois um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o verso 40 fala assim, E o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiúça, e como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiúçará. Está aí. Pronto. Está revelado. Está aí a revelação. Então Deus deu a Nabucodonosor um sonho, e deu uma visão para Daniel, e Daniel chega diante do rei, diz o sonho, e diz o significado. Gente, esse significado, essa revelação, é tão extraordinária, mas tão extraordinária, que você precisa entender isso. Sabe, quando Daniel começa a revelar, tu és a cabeça de ouro, depois de ti virá um outro reino, depois virá um terceiro reino, depois virá um quarto reino, Daniel estava revelando ao rei, sob a direção de Deus, sabe o quê? A história das grandes nações, a história dos grandes impérios. Por exemplo, a primeira parte da estátua, que era a cabeça de ouro, era a Babilônia. Daniel disse, tu és a cabeça de ouro, Babilônia. O segundo império, depois da Babilônia, que era o peito e os braços, foi o império Medo-Persa, que dominou a Babilônia. O terceiro império, representado pelo ventre, e pelas coxas de bronze, representava a Grécia, o terceiro império a dominar o mundo. E o quarto império a dominar o mundo, representado pelas pernas de ferro, era Roma, Roma dos Césares. E os pés da estátua, misturados de ferro e barro, representavam, sabe o quê? Os dias de hoje, os reinos divididos. Como o ferro e o barro não se unem, hoje os países seriam divididos. separados. Entendeu? Percebeu como a Bíblia não é tão complicada assim? Bom, para você entender melhor, é assim. Babilônia dominou o mundo do ano 606 ao ano 539 a.C. Depois veio o império Medo-Persa, que dominou do ano 539 até o ano 331, também antes de Cristo. Tudo antes de Cristo. Depois do império Medo-Persa, aí vem o império Grego, que domina do ano 331 ao ano 168 a.C. E depois vem o quarto império, e o último, que é o império Romano, que domina do ano 168 a.C. até o ano 476 a.C. esses são os quatro impérios mundiais e essas são as quatro partes da estátua, os quatro metais da estátua. Então, quando Deus deu esse sonho ao rei e revelou em uma visão a Daniel, Deus estava mostrando o futuro, o destino do mundo. E tem um detalhe, a Bíblia diz que depois tinha os pés da estátua, que era parte de ferro e parte de barro, mostrando que depois do império Romano, não haveria mais um império mundial, como de fato hoje não há mais um império que domina o mundo inteiro. Por isso, a Bíblia mostra os pés, uma parte de ferro e uma parte de barro. Só que o texto bíblico também fala que Daniel, na visão, ele viu quando uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos e essa pedra atingiu os pés da estátua e derrubou toda a estátua e quebrou tudo e esmiuçou tudo. O que significa esta pedra? Essa é a pergunta. O que significa esta pedra? E o que tudo isso significa? Bom, nós vamos agora sentar aqui no meu sofá e eu quero explicar para você quem é a pedra e o que tudo isso significa e o que tudo isso tem a ver comigo e com você, com você e comigo. Vem para cá, vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui e por favor, pode chegar mais perto, pode vir, pega tua cadeira, vem aqui pertinho da TV, puxa sua cama, puxa o sofá, vem pertinho para a gente conversar de coração para coração. Minha amiga e meu amigo, o nosso mundo já foi dominado por quatro impérios, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Esses impérios passaram, já não dominam mais, já não existem mais. Então eu pergunto, em que parte da estátua estamos vivendo? Na cabeça? Não. No peito e nos braços? Não. No ventre e nas coxas? Não. Nas pernas? Também não. Exatamente. Estamos vivendo os pés da estátua. Sabe o que significa isso? Que nós estamos nos últimos dias. Os dias em que vivemos de reinos divididos, de países separados, de culturas diferentes, cada um no seu canto, isso significa que estamos vivendo os pés, os dedos da estátua. E a pedra foi lançada sem auxílio de mãos e atingiu justamente os pés da estátua. Isso quer dizer que essa pedra seria lançada em nossos dias. E quando você abre a Bíblia para saber quem é a pedra, você vai descobrir que Jesus é a rocha, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra principal. Ele é essa pedra que foi lançada sem auxílio de mãos. E o fato de ela ser lançada significa um movimento. Isso mostra que essa pedra em movimento é a volta de Jesus. A volta de Jesus destruirá definitivamente os reinos humanos. E Deus estabelecerá o seu reino para sempre. Por isso que a pedra quando derruba a estátua, ela cresce e enche toda a terra. Mostrando assim que o reino de Deus será estabelecido em breve e nós viveremos no reino de Deus para sempre. Felizes para sempre. Esse é o futuro que está revelado na Bíblia. Essa é uma revelação extraordinária. Então, nós estamos vivendo nos pés da estátua e a qualquer momento essa pedra poderá ser lançada. Ou seja, a qualquer momento Jesus poderá voltar. E é por isso que a gente quando ora o Pai Nosso, a gente ora assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse venha o teu reino é lance a pedra. Que a pedra seja lançada. Venha o teu reino. Sim, meus amigos, os reinos dos homens já passaram. Os reinos dos homens já não dominam mais. Agora, estamos esperando o reino de Deus. A volta de Jesus. Essa é uma grande revelação. Você não acha? Nessa série de revelações, essa é uma grande revelação. Eu pergunto, você crê nessa revelação? Você recebe essa revelação? Você aceita essa mensagem? Você crê que estamos nos últimos dias? Você crê que Jesus em breve voltará? Você crê que agora é hora de tomar uma decisão? Você crê que agora Deus está chamando você? Você crê que estamos nos pés da estátua? Você crê que já não há mais tempo a perder? Você crê que a qualquer momento Cristo virá nos buscar? Sim, eu sei que você crê. Eu também creio. Mas se você crê de verdade, então eu quero te fazer um convite. Entregue a sua vida para Deus. Entregue o seu coração para Jesus. nasça de novo. Busque a igreja adventista. Peça para ser batizado. Nós vamos ajudar você. Você precisa ser batizado, batizada e você precisa entregar a sua vida definitivamente a Jesus. Porque em breve Jesus voltará e você precisa estar preparado para a vida eterna. Eu quero estar preparado e você também quer. Amém? Então vamos fazer o seguinte. eu vou fazer uma oração por você. Depois da oração você vai entrar no site que aparece na sua tela e vai encontrar uma igreja adventista mais perto daquela que você preferir. Vá até lá. Diga que você assistiu a arena, que você quer se preparar para a volta de Cristo, que você quer ser batizado, batizada. Nós vamos receber você. Vamos ajudar você. Você vai ser uma pessoa abençoada e feliz. está bem? Meus parabéns. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa revelação incrível sobre Daniel 2 e a volta de Jesus. Tome em tuas mãos esta pessoa que orou comigo, que estudou a Bíblia comigo. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos agora em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.